Fala galera, aqui é o Fepa do BDJStars E hoje o BDJStars Confere vai ser aqui Na Academia Fratres Berrine Você que não se inscreveu no canal ainda Corre lá, inscreva-se no canal Curta, comente, compartilhe Espalhe pra geral E se você quiser participar dos BDJStars Confere Vai no nosso Instagram BDJStarsOficial e faça o seu cadastro Fala galera, o BDJStars Confere de hoje Vai ser aqui na Academia Fratres Berrine Categoria Faixa Roxa Feminino Peso Pesado Adulto Representante da casa, Maria Raniele Lima E para enfrentá-la Representando a Academia Careca Mariana Picerilli Aqui as duas jantas Tá bom? Combate Obrigado. Três pontos, passagem de guarda, Kimono Branco. Três pontos, passagem de guarda, Kimono Branco. Quatro pontos, passagem de guarda, Kimono Branco. Quatro pontos, pegada de costas, Kimono Branco. Quatro pontos, passagem de guarda, Kimono Branco. Quatro pontos, passagem de guarda, Kimono Branco. Estica ela, Maria, para entrar a mão. Estica ela, Maria. Estica ela, Maria. Estica ela, Maria. Estica ela, Maria. Já vai. Vai. Já ganhou os pontos. Estica ela, Maria. Estica ela, Maria. Vai pegar, vai pegar, vai pegar! Vantagem do kimono branco. Pode segurar no dedo, não pode segurar no dedo. Não pode segurar no dedo. Mais quatro pontos com o bolo branco. Vencedora por finalização, representando a Academia Fratres, Maria Ranieri Lima. E você que ficou até agora nesse vídeo, curtiu esse vídeo e quer participar dos próximos Vídeo Dign Stars Confere, inscreva-se no nosso canal do Instagram, Vídeo Dign Stars Oficial e possa fazer parte também desse grande projeto, ok? Espalha pra geral, curte, comente e compartilhe. Até a próxima.